Sendo impedido de conseguir Tanta coisa que via cair sobre mim Caralá E num deserto eu me encontrar E dissecado por Egito vindo para ó Sendo impedido de conseguir Eu sei, 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 sei Sei que o seu corpo cairá sobre mim Sei que o seu corpo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu tirei Então eu tirei Oh, oh, oh A vez de um mar E eu passarei Pula-me dançando Por isso eu fui Na presença do rei Deu o corpo Por isso Na presença do rei Deu o cláusco Pula-me dançar Atta-me dançar Oh, oh És à saaz E o grande dançando em sua presença E quinta-feira um boi Óbis de um bar E eu casarei E o grande dançando em sua presença E o grande dançando em sua presença E o grande dançando em sua presença Segura, segura, segura. Segura, segura.